Juvenal ou Repórter Uma guarnição da Força Tática comandada pelo Sargento Félix da 2ª Companhia Independente do Promorá Estourou uma boca de fumo na zona sul da capital, mas precisamente no Planalto Bela Vista 3 O preso é Claudino Pereira dos Ex, conhecido como Naldo Esse homem já era investigado e ele já tem passagem pela polícia pela mesma prática, né? Ok, esse Naldo já tem várias passagens por tráfico de droga Nós estamos aqui no Promorá investigando um mototaxista que está fazendo entrega, a delivery Entrega na porta das casas a droga E fizemos acompanhamento tático desse mototaxista até a região do Bela Vista, né? Quando nos deparamos ele entrou na rua desse traficante E tinha uma movimentação muito intensa na porta do traficante Naldo Nós adentramos a casa e encontramos uns 900 gramas de maconha junto à mesa do mesmo Dinheiro? Dinheiro, balança de precisão, objetos É aquela prática velha do tráfico que cria as almas cebosas da vida E está acontecendo essa criminalidade toda em Teresina É em consequência dessa droga, dessa maldita droga E criando essas almas cebosas, tirando vida de pai de família O mototaxista estava levando ou estava trazendo a droga lá da residência do Naldo? O mototaxista é esse que se evadiu, que nós mandamos o recado para ele Nós vamos pegar, nós vamos pegar porque é essa prática que tu está fazendo E tu está destruindo as famílias Alma cebosa Mas a força tática aqui do Promorá vai botar as mãos em ti, certo? Por quê? Porque ele estava fazendo o corre, chamado corre Porque ele pegava a droga na mão do traficante e levando nas casas dos usuários O Naldo já é conhecido, né? Já é conhecido, já é antigo, na prática do tráfico aqui em Teresina, na região sul Tá certo, obrigado ao sargento Félix, equipe aqui da segunda companhia Portanto, estourando aí mais uma boca de fumo aqui na capital O Claudino Pereira dos Reis foi levado para a central, não é isso? E já está à disposição mais uma vez da Justiça do Estado do Piauí Nós temos inclusive imagens aí da droga, né? Da abordagem da polícia militar No momento em que fizeram, que acompanharam, como ele disse aqui O mototaxista E no momento em que eles adentraram a residência exatamente Para apreender a droga e prender o Naldo Juvenal ou Repórter